Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui é o Francis, estamos aqui depois de algum tempo Deu pau no meu computador, tive que restaurá-lo Nossa, perdi tudo que eu tinha Vai fazer o que? Estamos aqui E hoje eu estou aqui para fazer um unboxing Para vocês de um produto que chegou aqui faz Faz tempo, velho Faz tempo, estou esperando o negócio, chegou galera Agora é só alegria, vamos pegar aqui Tá vendo? Eu já falei algumas lives Sobre esse produto aqui, ó Não dá para saber o que é ainda, né Doutor Veio da China AliExpress Nossa, demorou, demorou 120 dias para chegar o negócio Mas antes de fazer um unboxing Queria comunicá-los que Eu criei uma fanpage, finalmente Depois de tanto tempo Criei uma fanpage para o canal Vou deixar o link na descrição Porque tem muita gente que sabe Que o YouTube tem ver que ele notifica Notifica live, notifica vídeos Aí está me quebrando para trás Por isso que eu fiz Aquela maravilha lá da fanpage Descompensa Beleza Partiu aqui agora Aqui galera, vamos abrir Deixa eu dar uma devastada aqui para vocês verem Tá vendo? Só que o cara faz unbox O cara faz unbox O cara faz unbox com nós hoje Vamos lá então Como é que eu vou abrir aqui? Beleza, tomar cuidado para não danificar O que tem aqui dentro, tá? Que é algo muito terra, né Muito louco Pode ver Cortei, né Cortei o prato Pensa A cor é bonita A cor é bonita, hein Que beleza Nossa, meu Deus Parece que é da hora Só que alguma coisa que não Não está certa Nossa, caiu Quem conhece esse daqui, ó Que beleza Quem conhece esse daqui, ó Tá vendo? E aí Ó, galera É o seguinte Esse aqui Nossa Pera, galera Olha, rapaz Gostei Para quem não sabe Eu sei que Vou explicar Mas a maioria de vocês já sabe Esse daqui É o chapéu do Portugas de Ace Irmão do Rufi Senpai Tá vendo? E eu estava louquinho Para comprar o chapéu dele E esse aqui Comprou o chapéuzinho dele Nossa Pera, hein Só que tá vendo aqui, ó Esse aqui está errado, ó Tá vendo? Tá vendo essa carinha azul E essa outra aqui, ó Essa de cá Era para ser uma felizinha Essa aqui está meio Meio Com a boquinha para baixo Tinha que tomar uma boquinha para cima Tá valendo Vai esse aqui mesmo Descompensa, não Agora eu vou tentar Desfazer essa gambiaga Que fizeram aqui Porque entortaram o chapéu inteiro, velho Você me virou, papai Faz mais, não Beleza? Olha o que caiu aqui Ó Você pode usar assim, ó Que é mala, hein? Você pode usar assim também, ó Mas vamos a sério Pode ser usado assim Que nem o Ace Ele tinha um no pescoço E um em cima do chapéu, né, velho Que da hora Tá bom Vou tentar Agora é sério, meu Vou tentar Desfazer a gambiaga Que fizeram aqui Não gosto mais de usar assim, ó Pensa Ficou top, hein? Ficou mala assim, hein? Ficou pra cima do cabelo, velho Ficou da hora Vai ser o único jeito, velho Ó Como quiser arrumar ele aqui, assim, ó Ficou mala, hein? Ficou mala, gostei É, galera Deve usar assim mesmo Aperta aqui, ó Vamos sair Ficou mala, hein? Ficou mala Agora está sem Tá sem o próximo, tá vendo? Trollar, hein? Trollar aqui nas carinhas Olha esse povo, né? Não assiste e quer vender as coisas também É brincadeira, né? Tamo aqui também, ó Esse aqui tá certo Esse aqui é o de baixo, tá vendo? E esse fica embaixo E os dois eram pra estar certinho E em cima, né? Mas tá valendo Peraí Tá uma coisa errada Algo de água Não está certo aqui Deixa eu ver Ficou meio tortinho, tá vendo? Beleza, galera Então essa foi o unboxing aqui Do chapéu do Ace, né? Espero que vocês tenham gostado Eu gostei, velho Acho que da hora Eu tenho que desentortar ele Também não tá tudo torto Acho que conforme vai indo Eu não vou conseguir desentortar ele Só o seme Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Tamo junto Na baguete Tchau Tchau